Eu participei de vários projetos da faculdade, um deles foi o desenvolvimento de um aplicativo educacional em cima de ciências biológicas, também participei do projeto do PROEM na parte de empreendedorismo e também uma iniciação científica na qual eu fiz, realizei apenas a primeira etapa na parte que era desenvolver um algoritmo para corrigir teste palográfico automaticamente utilizando inteligência especial. Então, após obter o diploma, eu venho pelo LinkedIn, tipo a Nexer, ela estava contratando analista de desenvolvimento de sistema e tudo mais então eu participei do processo seletivo. Na entrevista eles falavam, utilizavam a linguagem Django, o framework Django, quer dizer, usavam com a linguagem Python e tudo mais e o Python eu tinha muita familiaridade, mas nunca tinha trabalhado com este framework era um framework novo para mim, mas pela base que a faculdade de ciências da computação me dava pensei que talvez poderia ser um desafio eu conseguir progredir. Então eu consegui passar no processo seletivo, no começo eu deslizava para aprender o framework novo, que era o Django e era uma área de desenvolvimento que eu não tinha focado tanto na faculdade então aos poucos fui conseguindo caminhar e conseguir tirar esses aprendizados possíveis da parte da computação.